Bom gente, hoje eu quero contar para vocês as 5 situações que aconteceram no dia de hoje mas são situações que sempre acontecem no dia a dia de trabalho do motorista de aplicativo Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japão Meu nome é Luiz Satada e sou motorista de aplicativo atuante há 6 anos e posto muito conteúdo relacionado às questões financeiras e ao desenvolvimento pessoal Bom gente, então vamos lá, eu vou começar falando aí das situações que nós passamos no nosso dia a dia de trabalho Olha, a última é ridícula, mas eu tenho certeza que você já passou por isso Então vamos lá, eu vou falar dessas 5 que eu passei hoje, mas convido a você também colocar no comentário as situações que vocês passam no dia a dia também Porque são situações assim, às vezes engraçadas, são situações às vezes chatas São situações que às vezes pode dar até problema com o motorista, inclusive de banimento e exclusão da conta Então para começar, não esquece de deixar o seu like no vídeo E claro, se você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e deixe o sininho ativado Pois assim você não perde nenhum conteúdo que eu posto diariamente aqui no canal, beleza? Então vamos lá, eu deixei até escrito aqui, para não esquecer nenhuma A primeira é mais uma dica do que uma situação, porque está relacionada ao pagamento, pagamento em dinheiro Eu, para evitar problema, eu sempre confirmo com o passageiro quando a corrida está no dinheiro Eu falo assim, só para confirmar com o senhor, a corrida está no dinheiro mesmo? Porque geralmente a pessoa já vai falar que vai pagar no Pix, no cartão, ou já vai falar que está certo, enfim E se você já percebeu a ação dessa pessoa, aí você já vai conversando com essa pessoa De que forma? Da seguinte forma, falando que o senhor vai precisar de troco, porque eu estou sem troco, alguma coisa do tipo Inclusive, a segunda situação está atrelada a isso O passageiro fala que é no dinheiro, de boa, mas não comunica que ele está com uma nota alta E às vezes é uma corrida de 10, 12 reais E ele quer trocar uma nota de 100 reais, como aconteceu comigo nessa noite E aí eu simplesmente falei que não tenho troco para 50, porque eu já troquei outra nota Então eu não tenho troco, até porque eu ando no máximo com 100 reais Duas notas de 20, três notas de 10 já são 50 Duas notas de 20 são 40, três notas de 10 são 70 Duas notas de 5 são 80, mais cinco notas de 2, 90 Mais as moedinhas que dá 100 reais Eu não ando mais que isso E eu não vou trocar uma nota de 100 reais, mesmo que eu tivesse todo esse valor para acabar com o meu troco Então, eu não vou falar que não tenho Eu falo que eu já troquei Por quê? Porque senão vai acabar com todo o nosso troco Vai levar até os trocados pequenos Então, poxa, a pessoa também tem que ter bom senso e avisar antes Então, essas são duas situações que sempre acontecem no nosso dia a dia Outra coisa, é um problema também que pode dar atrito com o passageiro Paradas no meio do caminho Às vezes o passageiro não pede, não coloca a parada Às vezes ele quer mudar o trajeto e adicionar uma parada mais para frente Gente, eu não tenho dó Mas eu falo com o passageiro e explico a situação Que eu tenho um compromisso em tal bairro que nós estamos indo Por isso que eu aceitei a corrida Se o passageiro engrossar para o seu lado Porque realmente tem passageiro que engrossa Eu falo assim, ó Me desculpe, mas quando o senhor pediu a corrida A senhora pediu a corrida Era para esse destino Eu estava ciente e o senhor também Agora, se o senhor avisasse no início da corrida Eu já poderia cancelar lá E o senhor pedisse para outro motorista O senhor não falou nada E quer mudar no meio do caminho Infelizmente não será possível Porque eu tenho um outro compromisso Nesse bairro que a gente está indo Por isso que eu aceitei essa corrida Pronto, ele não vai ter argumento nenhum E geralmente não dá problema Só se o passageiro for muito sem noção Essa foi uma situação que eu não passei Nessa noite Mas eu quis falar Porque realmente acontece muito Agora outra situação que eu passei Passageiro entra no carro No caso foi uma passageira Tinha que pedir o código E não era ela que pediu o aplicativo Foi um amigo dela Namorado, sei lá E aí ela não sabia o código O que ela fez? Deixou a bolsa aqui no carro Deixou a porta aberta E foi lá chamar o cara Para pedir o código Para inserir no aplicativo Olha que passageira sem noção Quando ela entrou Eu falei para ela A senhora tem que tomar cuidado Porque se deixar essa porta aberta Aqui Pode passar alguém Pegar a bolsa e sair correndo Aí eu não tenho o que eu fazer Mas ela foi bem de boa Eu também falei bem tranquilo Ela pediu desculpa E foi tudo certo Mas é um cuidado Que a gente tem que ter Porque eu geralmente Quando acontece esses casos Eu vou lá e fecho a porta Porque realmente Porta de carro aberta Dependendo do lugar É perigoso Então uma situação que aconteceu Eu tenho certeza Que você já passou por isso também Porque comigo não foi uma nem duas Foi já algumas vezes E a quinta E a mais sem noção Que eu vou contar agora Antes de contar Já deixa aí o seu like E também não esquece De deixar o seu comentário De alguma situação Que eu não contei aqui Mas escute essa última Porque de repente Pode ser até essa última Porque essa última também Não é uma nem duas não Sempre vira e mexe Acontece E eu vou começar falando Da seguinte forma O passageiro Mete um louco Achando que nós Somos trouxa Olha a mensagem Do passageiro Que me mandaram Ele falou assim Estou descendo E logo em seguida Ele fala Estou te procurando Sendo que eu estava Na frente Do condomínio Aí eu mandei assim Boa noite Estou bem na frente Do número Do seu endereço E aí ele não falou nada Porque daí depois Logo ele chegou Então Sem noção Como que ele está descendo E está me procurando Ou às vezes acontece assim A pessoa fala Estou te procurando E na verdade Você vê o bonequinho Do passageiro Ele está lá dentro De um estabelecimento comercial Dentro do prédio E a gente sabe Que ele está um pouco distante E ele fala Estou te procurando Ou ela fala Estou te procurando Já aconteceu isso Algumas vezes E a pessoa está metendo um louco Porque ela não está no endereço Está lá dentro Está querendo ganhar tempo Só que comigo no cola Porque deu o tempo Da viagem Eu cancelo A não ser que for uma viagem De muito interesse Como um amigo meu hoje Pegou uma viagem Voltando para Mogi Ele mora em Mogi Ele pegou uma viagem Acho que era dos jardins Para Itacoaquecetuba Então era uma viagem interessante E ainda era no Black Então ele ficou acho que Mais de 10 minutos esperando Mas a gente fica com raiva Mas a gente espera Porque realmente É uma viagem muito vantajosa Mas quando é uma viagem Meia boca Uma viagem de 10, 12, 15 reais Eu não espero Eu sei que eu vou perder Um tempo ali Porque eu vou ter que pegar Uma próxima corrida Mas Meu Eu não espero Porque o passageiro É muito folgado E ainda mete um louco Falando que a gente está procurando Você já passou por isso? Coloca aí no comentário Eu passei por isso Já por algumas vezes O passageiro mete o louco Então são situações Que nós passamos No dia a dia Mas que nós temos Que ter um cuidado Por quê? Porque uma simples situação Um simples mal entendido Pode causar chateação Raiva do passageiro E ele pode inventar Uma mentira contra você Então também tome cuidado Comunique corretamente Com o passageiro Seja educado Seja cordial Por quê? Porque se você fala De qualquer jeito Ele ou ela Pode te prejudicar Beleza? Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar O seu like no vídeo E claro Se você puder também Compartilhe com o seu amigo No seu grupo de WhatsApp Ou na sua rede social E se caso você não for inscrito Já se inscreva agora mesmo E deixe o sininho ativado Porque toda vez que eu postar Um vídeo novo Você será notificado Em primeira mão Mais uma vez Muito obrigado a todos Um ótimo descanso Para você que está em casa Um ótimo trabalho Para você que está nas pistas Muitas viagens abençoadas Ótimos ganhos Que você chegue em casa Com saúde Com segurança Com alegria E claro Com muita gratidão No seu coração Tá bom gente? Um grande abraço Fiquem com Deus Excelentes viagens Grandes a todos E até o próximo vídeo